Hora do Machado É isso mesmo, esta é a Hora do Machado Se você tem algum vídeo, alguma foto que chama a atenção Manda no nosso WhatsApp 97753621 E nós exibimos aqui no radar da notícia Na Hora do Machado Essa imagem, por exemplo, é do Wilson Ele fez essa imagem ali na vizinha cidade de Cianorte Enviou para o nosso companheiro Corujão E nós contamos agora o fato Esse fato, portanto, veio ali da cidade de Cianorte Na Curva da Bica, como é conhecido Olha só o estado em que ficou a carreta que transportava soja Não dá para saber se houve algum problema mecânico no cavalinho aqui Ou na carreta O que se sabe é que o veículo tombou E a soja que estava na carroceria ficou toda espalhada pelo local A informação é que o condutor da carreta não corre risco de morte Apenas levou um grande susto nesse acidente E é claro, o Wilson mandou a imagem E nós mostramos aqui no programa Para vocês que acompanham o radar da notícia todos os dias O fato acontece O Machado aparece aqui na Hora do Machado No radar da notícia Eu trabalhei com ele, Ailton Machado Jr Aqui para os telespectadores do radar da notícia Hora do Machado O Música O Música O Música O Música